Bom, pessoal, corrigindo então as questões de história, né, sobre a República Velha. E a questão 1. Quais dois marechais que estiveram na presidência durante a República da Espada? Bom, foram o Marechal Deodoro de Afonso e depois o Marechal Floriano Peixoto, né? O período da história que é marcado pelo domínio político das elites agrárias mineira, paulista e carioca ficou conhecida como a República Velha. Quais os três períodos da República Velha? Então a República Velha, ela é dividida em três períodos, né? Governo Provisório, República da Espada e República Oligárquica. O que foi fundamental para a proclamação da República? Bom, foi o apoio, né, da burguesia cafeira, né, os plantadores de café, principalmente ali do estado de São Paulo. A República Oligárquica também ficou conhecida como a famosa política do café com leite, né? São Paulo, o grande produtor de café, e Minas, o grande produtor de leite, se revezando então na presidência do Brasil. Na República Oligárquica, quais os dois estados que tinham maior poder e influência? Como eu acabei de falar, São Paulo, né, com o café e Minas Gerais com o leite. Os coronéis tinham controle total sobre o sistema eleitoral e os cargos públicos, né? Eles dominavam totalmente a política brasileira. Como não existiu voto secreto, os coronéis exerciam total controle sobre seus eleitores. Esse tipo de voto ficou conhecido como o famoso voto de cabreço, né, da qual eles mandavam seus jagunços acompanhar os eleitores a votarem neles. Os jagunços que não aceitavam mais as imposições dos coronéis eram denominados cangaceiros. Esses jagunços que eram os caras de confiança dos coronéis, quando eles não queriam mais ser jagunços, eles se tornavam os cangaceiros. Qual a principal razão da revolta populacional, né, na revolta da vacina? Eram as condições de miséria, né, que existia, que as elites dominantes impunham à população. A revolta da vacina ocorreu em qual cidade? Foi no Rio de Janeiro. Qual o nome do sanitarista contratado para sanar os problemas do Rio de Janeiro e que acabou por desencadear a revolta da vacina? Foi Oswaldo Cruz. Quem era o líder religioso de Canudos, né, Canudos, que é muito conhecido aí na nossa história, foi Antônio Conselheiro, outro nome bem conhecido aí da história brasileira. Quais os principais conflitos da República Velha? Então, nós tivemos a revolta da vacina, a guerra de Canudos, A Guerra do Contestado, a Revolta de 1924 e a Coluna Prestes. Qual o nome da estrada de ferro construída na região do Contestado? Foi a Brasília Holloway, que é aqui no estado de Santa Catarina, né, que gerou, então, a Revolta do Contestado. Qual o nome do líder da Coluna Prestes? Como o próprio nome diz, né, é Luiz Carlos Prestes. A Coluna Prestes foi organizada para derrubar o governo de quem, né? O atual presidente era Arthur Bernardes. Em qual país os participantes da Coluna Prestes se refugiaram ao perceber que não conseguiam sensibilizar a população para um levante armado? Então, eles deu tudo errado e eles tiveram que correr lá para a Bolívia. Agora as outras questões. Sobre a Revolução de 1930 e a Era Vargas, né, e o chamado Período Populista. Na Revolução de 1930, quem rompeu o acordo com Minas Gerais? Então, nós tivemos o Washington Luiz, né, que foi o presidente eleito e rompeu o acordo. Assumindo Getúlio Vargas. Qual o fator imediato da crise que levou à Revolução de 1930? A dissidência das oligarquias paulista e mineira, ou seja, a famosa política do café com leite enfraqueceu, pois houve uma grande crise econômica mundial. Apesar de assumir o governo em caráter provisório, Getúlio chegou a presidente do Brasil com amplos poderes, o que foi criado nesse período de governo. Então, logo que Getúlio assumiu, ele não foi eleito, né, ele assumiu provisoriamente, ele já criou de cara o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde. Getúlio Vargas, para se manter no poder, resolve agir como se estivesse protegendo o país da ameaça vermelha, né, dos comunistas. Simula a existência de um plano comunista para derrubar o governo. Esse plano forjado pelo governo ficou conhecido pelo nome de Plano Coen. Enquanto articulavam a transição para a democracia que o mantivesse no poder, Getúlio Vargas usou para isso um movimento chamado queremismo, né, da qual as pessoas queriam que ele continuasse como presidente do Brasil. Em 1950, Vargas foi eleito presidente da república pelo PTB. Vargas tornou-se um líder populista, nacionalista e sindicalista. Atendeu reivindicações populares e retomou a política econômica nacionalista. Qual empresa estatal ele criou em 1954, né? A Petrobras, foi Vargas que criou a Petrobras. No governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil foi tomado por uma euforia de desenvolvimento. 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Era o lema do novo presidente, que pretendia acelerar o processo de desenvolvimento industrial. Qual foi sua maior obra pública nesse período? Ele fez a capital do Brasil, né? A construção de Brasília. É isso.